E aí galera, Coelho de Pé na Estrada, salve salve! Se você é inscrito no meu canal, é isso aí, é nóis! Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, comenta se gostou do meu vídeo. Coelho de Pé na Estrada está aqui em Padre Bernardo Goiás, 10 de fevereiro de 2019. São exatamente 4 horas da tarde, acabou de chover aí, certo? Estou vendo aqui, mano, na hora que eu for voltar para a minha casa, a 160 quilômetros de distância de cidade ocidental, eu passar nessa estradinha de lama aí, mano, poxa! A estrada está escorregadinha, mano, ó! Só lama! É uns 10 quilômetros de estrada de chão aí, vou ter que ir naquele modelo, certo? Bem devagarzinho, para não levar aquele tombo, né? Eu vim, sabendo que talvez ia chover, mas é isso aí que eu queria fazer no dia de hoje. Paz, sossego e liberdade. É o meu dilema aí no meu canal, Coelho de Pé na Estrada. Você que estiver vendo esse vídeo aí, se inscreve aí no meu canal. Não é um canal grande, certo? Mas é um canalzinho aí que, para onde eu vou, uma coisa interessante, eu gosto de compartilhar aí na rede social, no meu YouTube, no meu Instagram, e no meu Facebook. Tudo é o Eirem Pé na Estrada, certo? A chácara do vizinho aqui, a nossa, da nossa família, é aqui, descendo. Olha que paisagem linda lá atrás, não sei se vai dar para vocês verem. Ó! Curte aí! Olha o tamanho! Olha só! Lá atrás lá, que paisagem linda! Ó! 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 Muito linda, hein? Olha os gados ali do vizinho. Fiquei com o cabeção aqui agora. Hoje eu estou solitário. Só está eu e o cachorrinho aqui. O meu companheiro Vinícius me abandonou. Foi para a Braslândia. É isso aí! Vamos ver o boi correndo. Se não vir para cima de mim, né, gente? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aí, ó. Vamos correr atrás dele? Ó o barulhão. Os gados aqui são selvagens. Agora isso vai dar a estrada aqui e tá, ó. Morto! Ah Vamos encolher a barriga Opa Companheiro aí Leão Leão que gosta de nadar No Rio Maranhão, Padre Bernardo Finalizando esse Vídeo aí Deixa aquele like Se inscreve E até a próxima Lembrando que dia 24 agora de fevereiro Vou pular de paraquedas Estou aguardando vocês lá Estou ansioso Mas será que eu vou ter coragem? Comenta aí no meu vídeo Vou ir de pé na estrada